Oi, gente! Bom dia! Tô no trabalho, gente, mostrando meu look de hoje, ó. Geralmente eu não visto saia, né? Mas essa saia aqui, ó, é uma sainha de linho, um tênizinho, uma blusinha de tecido, tipo um croppedzinho, mas nada com um laçozinho aqui, mas nada assim vulgar. Essa saia é uma saia de linho da Eribe. Encontrei no bazar, encontrei no bazar, gente. Essa blusinha também eu encontrei no bazar, o tênis também e a saia, ó, muito bonitinha, amei. Tô aqui no meu local de trabalho, né? Já tirei a mesa do café e agora eu vou começar com os novos preparativos. Aqui já deu uma organizada aqui, aqui já, nessa sala aqui, a sala de estar. Ai, povo, bom dia! Eu não retoquei meu cabelo esse final de semana, gente. Tirei pra descansar, fiz churrasco com os meninos. O cabelo deve tá só o cheiro de fumaça aí da churrasqueira. Aqui a mesa, a sala de estar, que vocês sabem, também já deu uma ajeitada. Olha! Aqui também eu já dei mais ou menos um cala-boca, não 100%, mas já organizei aqui. Ali meu patrão, ele, tudo dele é poeira, alergia, bactéria e o canto dele fica daquele jeito ali, com aquela, aquele travesseiro e aquele negócio ali. Aqui também ali eu vou estar aberta ali. Então, gente, só tô mostrando aqui o meu look, porque eu vou trocar de roupa agora, ó, o jardim de inverno e vou preparar ali uma comidinha especial pro meu patrão, porque, gente, assim tá claro aqui é porque a raiz tá clara, viu? Não é porque tá caindo, não. E agora eu vou organizar essas louças aqui. Não sei se vocês perceberam, mas teve uma mudança aqui, porque antes só tinha a mesa aqui, mas aquela mesa era assim, de lá pra cá, e aqui tinha um balcão. Tá vendo aqui tem a marca que tinha um balcão? Mas aí, como comprou uma geladeira nova, tá precisando, aí tinha essa daqui e tinha um freezer. aqui era o cantinho do brinquedo de Isabel, aí mudou, fez tipo o cantinho do café, mas vai vir um pintor, vai vir uma arquiteta que dá uma decorada, mas por enquanto tá assim e o espaço ficou bem melhor. Ah, lembrando também, né, que vocês viram aí outro dia eu consertando aí a máquina de lavar do meu trabalho. Não reparem aqui, porque aqui eu não organizei ainda. vai chegar uma máquina nova, né? Eu tava consertando o tanquinho, o tanquinho voltou a funcionar. Tá vendo aí? E a máquina de lavar, gente, quebrou aquela velice dela, porque ela era antiga. Aí, meus patrões foram e compraram a nova, uma geladeira nova. Então tá chegando aí, ó, minha bolsa também. Ela foi encontrada no bazar, que eu acho que eu já mostrei. Deixa ver se dá pra mostrar mais ou menos sem o reflexo da luz. Então, aí tem a menorzinha que vieram duas. E é isso, gente. Bom dia! Segunda-feira, né? Segunda-feira, né? Como eu falei no vídeo ontem, a Crícia chegou nela, na cidade de Friburgo, lá junto da mãe dela, né? Que siga aí. Tudo bem que o Jefferson venha encontrar emprego também, né? E em questão da menina na escola, ela tem que ficar de olho, porque... O senhor procura uma escola especial pra menina. Pelo que eu vi lá, a menina tem um pouco de dificuldade na fala, pode procurar fono também. Vocês lembram aí, gente, que no início do canal, eu tinha também, e ainda tem um pouco, mas no início do meu canal, eu tinha... E o aparelho também me ajudou muito a melhorar a minha dicção. Eu tinha algumas dificuldades, né? Na dicção da voz, eu fiz uma cirurgia aí, né? Na língua, eu também cheguei pra procurar uma fono, fiz algumas aulas de fono e melhorou muito. Então, assim, se a Crícia fizer isso aí, procurar um afono, procurar um especialista aí pra saber mais ou menos, né? O que fazer pra ajudar. E se ela ver que a menina não vai se adaptar na escola nova, que ela procura aí uma escola especial aí, né? Pra filha dela, porque a menina vai fazer o quê? Acho que uns 4 anos. E ela demorou a falar. O meu filho Pedro, o de 17 anos, o Pedro demorou um pouco a falar. Mas, com um ano e meio, ele não falava quase nada. Com um ano e meio, né, gente? Mas aí, uma menina com mais de 3 anos, eu acho. Quase 4. Então, assim, deveria aí ter procurado já um especialista. Hoje em dia, Pedro fala igual um tagarela. Quando quer, né? Porque eles são bem tímidos. Você viu que agora eles deram pra dar uma aparecida aí nos vídeos rapidinho. Mas é isso aí, gente. Beijo, bom dia. Não tirei o esmalte da unha, mas vou tirar hoje. Fui, tchau.